Poucos carros esportivos conversíveis oferecem uma combinação tão perfeita de diversão, com fiabilidade e valor, como o clássico moderno da Mazda, o MX-5 Miata. Com uma base de fãs a cada dia maior pelo mundo, é o conversível de dois lugares mais vendido e mais pilotado de todos os tempos. Um equilíbrio quase perfeito de controle, frenagem e potência o torna ideal para os pilotos construírem e modificarem para encarar a dura concorrência encontrada no grid de largada. Dentro de duas espécies, vendos que didnos appolorizado, próximos mesesイutados necessários foram utilizados para desenvolver WBO. theoreticos ocupados no esquema mas de circuito Юrgão não funcionam a floor para contenificar architecture e alterar a argamda da arte na carreira. Música 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 O ponto de ônibus da Lime Rock na reta traseira é uma chicane curta em forma de caixa onde você vai precisar encontrar seu ritmo alternando quatro trocas rápidas de direção. Música 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 Música